Olá, Agenda Cultural no ar! E hoje eu estou aqui na Casa de Vidro, isso porque nós teremos duas atrações aqui. E daqui a pouquinho eu mostro, mas antes você vai conferir tudo que está rolando em Campinas e região. Esgotou o nosso espetáculo improvável, mas abriu sessão extra. Ufa, você que não conseguiu comprar, vai logo, compra, porque a sessão extra vai acabar tão grande. Você que nem tinha tentado comprar, pode entrar agora, porque está vendo agora também. E você que não sabe quem nós somos, eu não sei o que a gente está fazendo o seu vídeo. Um grande beijo. Olá, meus amigos do Campinas, aqui é o Edgar Rivar, o Sr. Barriga, para fazer um convite para o meu espetáculo Edgar Rivar. O Sr. Barriga é jovem ainda, neste próximo sábado, às 15 horas, no Teatro Oficina dos Estudiantes. de Andres, 15 horas. Não esqueça, se você vem, não vou cobrar o aluguel. Espero todos vocês lá. Eu sou Adriana Barão, da Casa de Vidro, e convido a todos e a todas para estarem aqui no dia 28 de maio, às 10 horas, para a abertura da Mostra Café e Cidade. A partir das 10 horas e às 11h30, teremos uma intervenção cafeinada, com dois baristas e também com degustação de cafés. O público poderá ver, nesta mostra, como são vários acervos do Museu da Cidade e do Museu do Café, relacionados à cultura cafeíra. Desde instrumentos da lavoura do café, transporte, como a liteira, que era um transporte utilizado entre as fazendas de café, a Santa do Paoco, que é também um objeto inusitado que existiam nas fazendas. Alguns instrumentos, como o pilão e outros objetos desses acervos, que podem contar um pouquinho mais sobre a história do café na cidade de Campinas. Esperamos por vocês! Olá! Eu sou a Helen Quintans, diretora do Curta Última Transmissão. E eu queria convidá-los para a oficina de produção audiovisual, que vai rolar no Museu da Cidade, na Casa de Vidro, no Lago do Café, nesse sábado, a partir das 3h da tarde. Então, se você quiser saber como fazer um curta, desde a pré-produção até a finalização, se inscreve pelo e-mail do Museu da Cidade, porque é um cursinho bem completinho, a gente vai conversar bastante sobre todas as etapas, vai ser um bate-papo bem legal. E depois da oficina, vai rolar a exibição do meu curta Última Transmissão, que fala sobre o último dia de vida do jornalista esportivo Brasil de Oliveira. Espero vocês lá! No sábado, o Grupo Melim se apresenta em Paulínia. O show começa a partir das 8h da noite. Quando não souberam que pedir, peço a felicidade. Quando não souberam que domar, domo em sua metade. Tem grande estreia no cinema, Top Gun Maverick, uma sequência 34 anos depois do clássico Top Gun Ases Indomáveis, de 1986. Três décadas se passaram. Maverick coleciona com decorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pelos aviões inimigos abatidos. Nos últimos 40 anos. Nada disso, no entanto, foi suficiente para sua carreira decolar. E ele deixar de ser apenas um capitão de mar e guerra. Agora, ele continua o mesmo piloto rebelde, que não hesita em desafiar a morte. E nessa sequência, ele passa a ser instrutor. Você nunca irá se perdoar. Agora não tem mais volta. Vamos! Qual é? Já está se divertindo? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri